Olá pessoas, meu nome é Rebeca Cavalcantes, eu sou profissional especializada em cabelos naturais e hoje eu trouxe uma lista recheada de finalizadores de produtos que vão ajudar aí, que vão dar um up na definição do seu cabelo. Bom, se você não me conhece ainda, se não é inscrito nesse canal, se inscreva. Eu sou profissional especializada em cabelos que são cacheados, ondulados e crespos e trouxe essa lista com várias dicas desses produtos que vão aumentar a definição do seu cabelo. Com isso, eu não estou dizendo que o seu cabelo de ondulado vai ser cacheado, tá? Que isso fique bem claro aqui. O que eu estou dizendo é que existem alguns finalizadores que dão mais estrutura para o nosso cabelo e realçam, destacam um pouco mais a nossa curvatura natural. E essa lista aqui de hoje está recheada desses produtos. Como ondulada e como profissional da área, se tem uma coisa que eu sei, são de produtos que ajudam aí a definir ainda mais o nosso cabelo. E quando a gente fala disso, a gente fala de finalizadores que têm estrutura, que têm uma consistência que vai ajudar a estruturar e trazer uma definição e vai ajudar a dar aquele up, sabe, na sua definição, deixar ela mais destacada. Agora, é importante lembrar que se você tem pavor de fator encolhimento, esses produtos não são indicados porque eles são produtos que vão realmente destacar ainda mais e fechar ainda mais a sua definição. E sem deixar de trazer também um outro aviso muito importante. Gente, finalizador não faz trabalho sozinho, então não adianta você chegar e achar que o seu cabelo está esticado demais porque ele passou por algum processo de dano e você esperar que o finalizador faça todo o trabalho, tá? Então, se você perdeu a definição do seu cabelo, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aí passando para você dar uma olhada no que fazer nessa situação. Mas o vídeo hoje é de finalizadores, então você pode usar eles em conjunto com o tratamento necessário para o seu cabelo para eles te ajudarem aí nessa definição. Chega de enrolar e vamos lá para essa lista. Vamos começar essa lista com o ativador mais hidratante e mais leve, que é o ativador de caixas da Kairos. Ele é mais leve, ele é mais fluido, ele dá bastante definição, destaca bem a definição do cabelo. E eu fui completamente pega de surpresa por ele porque eu não esperava tanta ativação assim dele. Ele tem uma consciência mais fluida, então eu não esperava realmente, né, ter esse efeito de estruturamento do cabelo para ficar com o cabelo bem definido. E ele faz isso, gente. Ele dá muita definição mesmo para o fio, mas ele tem essa pegada de ser mais hidratante e mais leve. Então, para mim, ele casa perfeitamente quando eu utilizo junto com outro finalizador que é um pouquinho mais oleoso. Eu acho muito de usar, por exemplo, com o Livinda nos Vorazes, que é mais oleosinho. Acho que a dupla deles dois, assim, é imbatível no meu cabelo quando se trata de definição. Mas ele tá nesse lugar da lista, né, porque ele tem essa base mais hidratante e é um pouco mais fluido, é interessante para quem gosta de ativadores e para quem gosta de finalizadores mais leves, mas que vão trazer, sim, definição. E outro finalizador que também dá bastante definição para o meu cabelo, inclusive eu tava um tempo sem usar, né, voltei a usar esses dias e eu vi o tanto de definição que dá no meu fio, é o Encaracolando a Juva da Weed Care. Eu trouxe justamente ele porque por mais que tenham pessoas que falem ah, mas eu gosto mais do Encrespando, que é mais oleoso, é mais pesado. Rebeca, você não gosta de produto mais pesado? Gente, eu amo produto mais pesado, mas o Encrespando ele não me dá estrutura de definição. É aquele finalizador também que é mais pesado, mas deixa o meu cabelo com efeito mais murcho do que definido, né? Ele dá uma definição, mas é aquela definição mais murchinha, não é aquele up, né, aquele destaque de definição. Como a gente tá falando de aumentar, né, aí a definição, a gente não tá falando de quem já tem a definição natural e gosta de mais olhos. Então eu trouxe o Encaracolando a Juba. Ele é o meu preferido dos Jubas justamente porque ele me dá esse up, ele dá essa definição a mais. Isso porque também, ah, ele tem menos olhos, sim, tudo bem, mas ele tem uma estrutura pra dar esse up na minha definição. Então ele deixa o meu cabelo bem, bem definido mesmo. A definição fica bem destacada e eu consigo, inclusive, que é uma coisa que eu percebo nesses finalizadores que dão mais estrutura pra definir o cabelo, que eu consigo, inclusive, utilizar fitas mais finas, né? Eu faço uma fitagem mais fina e as fitas finas não se desmancham, elas ficam ali certinhas. Porque esses finalizadores eu também sinto que eles têm uma certa fixação, né, pra dar esse up na definição, que é o caso do Encaracolando, tá? Ele dá bastante definição pro meu cabelo, aquela definição que fica bem destacadinha, que eu consigo fazer mechas muito finas e ele fixa essas mechas desse jeitinho. Então eu gosto muito, muito dele, principalmente também junto com a Geleia Juba. Eu gosto muito dessa dupla. E lembrando que ele é o intermediário dos Jubas, tá? Ele não é tão leve em relação à oleosidade, mas ele também não é tão pesado quanto ir crespando. No meu cabelo ele tem uma dose, assim, de oleosidade na medida. Já o ativador e modelador de caixas da Ápice, ele é um pouquinho mais hidratante. Ele tem um óleo na composição, sim, você sente que ele tem uma oleosidade, mas eu sinto que o fundo dele é um pouquinho mais hidratante. Mesmo assim, ele dá muita estrutura pra definir o cabelo. Não só o meu cabelo, mas eu já usei ele em outros cabelos e ele define muito bem mesmo esses outros cabelos em que eu usei. Eu senti que a definição fica bem destacada, ele controla muito bem o frizz também. Então é um finalizador que dá aquele up na definição, que dá aquela estrutura pra realmente ativar bem os cachos, ativar bem a sua curvatura. E ao mesmo tempo ele também tem aí uma fixação, ele também tem um geocast. Você sente que ele também consegue modelar muito bem o cabelo, como é o próprio nome dele mesmo, né? De ativador e modelador. Então, assim, é um dos finalizadores que não podia faltar nessa lista pela definição que ele consegue destacar. Agora estamos chegando aí no meu top 3. Eu tenho certeza que vocês sabem qual é o top 1 dessa lista, né? Todo mundo já sabe porque é o finalizador que, assim, mais define o meu cabelo de longe. Mas antes de a gente chegar nele, a gente tem o Arvensis 2 e 1, né? A Arvensis 2 e 1, que é a máscara que também pode ser usada pra finalizar, né? A máscara e finalizador da Arvensis. É um produto que é indicado pra cabelos crespos e crespíssimos por conta da oleosidade. Ele é mais denso, ele é mais oleoso e, mesmo assim, é uma máscara que tem uma estrutura que a estrutura dela você já consegue ver na consistência. É um finalizador, assim, que é bem, bem denso mesmo, bem grosso. Tem efeito teia, que dá aquela emoliense na hora que você passa no cabelo e dá bastante definição. Dá um up na definição. Costuma me dar uma definição mais anelada. Sabe aqueles cachinhos, assim, mais envolvidos, mais gordinhos? Então, essa Arvensis 2 e 1 me dá exatamente esse tipo de definição. E da lista, sim, é um dos finalizadores mais oleosos, tá? Que vão trazer esse up na definição, que vão destacar ainda mais a sua definição, mas também tem uma quantidade de óleo bem legal e dá bastante brilho, e dá aquela definição bonita, além de também ter um controle aí do frizz. Então, esses mais oleosos eu também indico muito pra quem quer definição, mas pra quem também tem o cabelo um pouco mais ressecado, também pra quem tá com o cabelo um pouco mais poroso, são ótimas opções. Em segundo lugar, não tão oleoso assim, a gente tem Curly Care com Be Strong, que é o living forte da marca. Gente, o Be Strong, assim, ele é um negócio difícil de descifrar, gente. Ele é um finalizador pesado, mas que ele é muito, muito democrático. Ele funciona muito bem em vários cabelos. Eu testei em muitos e muitos cabelos diferentes, e eu senti que o efeito dele é um efeito de finalizador que não fica tão oleoso, mas ainda assim dá uma boa definição. Mesmo assim, ele é um finalizador mais pesado. Ele só não é aquela coisa tão oleosa quanto alguns outros que tem nessa lista, tá? Mas ainda assim, ele é um finalizador um pouco mais pesado. Ele tem um rendimento absurdo e ele dá uma definição bem marcada, como todos nessa lista, né? Mas ele traz uma definição, assim, que é bem espelhada também. Ele dá um leve geocache, que ajuda bem na fixação. Ele tem uma boa fixação. E sem dúvida, é um dos finalizadores que me surpreendeu muito no quesito de aplicação, porque dá uma derretida no cabelo enquanto você aplica. E ele tem um rendimento, assim, absurdo. A definição fica muito, muito bonita e bem espelhada também. O primeiro dessa lista, quem me conhece, sabe que é o Hope da Bella, o Final Step. Gente, eu sou apaixonada por esse finalizador pelo seguinte. Ele tem uma consistência mais pastosa, ao mesmo tempo que ele é oleoso. Ele é como se fosse uma pastinha mesmo. Ele é bem, bem grossinho. Então, é um dos finalizadores, assim, que mais me dão definição. Não tem jeito. Ele precisava estar nessa lista. E não é só no meu cabelo. Assim como os outros dessa lista, né? Muitos produtos dessa lista eu consegui testar em alguns outros cabelos. E ele realmente dá essa fixação em outros cabelos. Ele tem essa estrutura. Eu acho que da lista é o creme mais estruturado. Por isso que ele tá em primeiro. Não só porque é o que eu mais gosto, tá, gente? Mas ele é bem oleoso. Então, ele vai te ajudar aí se você tem o cabelo um pouco mais ressecado, o cabelo um pouco mais poroso, sabe? Ele tem essa carga de óleo. Ao mesmo tempo, ele é bem denso. Dá muita estrutura pra definir cabelo. Sem contar que ele tem uma fixação por si só. Então, é um finalizador que é muito completo. Que você consegue usar ele tranquilamente, sem gelatina, sem o fixador. Porque ele dá um gel cast muito presente. O que segura muito, muito mesmo o frizz. E deixa um brilho muito espelhado. E parece que ele faz uma película no cabelo. Uma película protetora no fio. Então, eu gosto muito desse produto por conta disso. Mas ele é um produto que, sendo mais denso e mais oleoso, você precisa estar atento na hora de utilizar pra usar com mais água no fio. E se o teu cabelo pesa fácil, corre pros mais leves dessa lista. Porque esse aqui é bem oleoso e bem consistente. Mas, sem dúvida, é a minha finalização assim. Que mais vocês perguntam. Rebeca, o que você usou? Rebeca, o seu cabelo tá muito definido. Mas o que você passou hoje? Chega até a ser engraçado. Porque quem me conhece lá no Instagram sabe que eu trabalho no espaço Lola Monteiro, né? Eu faço a parte social media de lá do salão. E sempre que eu vou com cabelo finalizado com roupa, as meninas já falam. Ah, você usou roupa hoje, hein? Tá cacheada. Elas brincam e brincam comigo. Porque as minhas ondas ficam muito marcadas e ficam muito definidas com ele, de verdade. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista. Vocês pediram bastante uma lista com finalizadores que trazem esse up na definição. Lembrando que a ideia dessa lista é realmente destacar bem a definição. E todos os finalizadores que eu trouxe aqui conseguem fazer isso muito bem. Cada um aí com a sua característica mais particular. Então não esquece de se atentar bem às características dos produtos pra ver se vai casar bem aí com o seu cabelo e com o seu gosto. Aproveita também pra se inscrever nesse canal e comentar aí embaixo se você já utilizou algum dos ativadores dessa lista. E se você gosta muito de algum desses que tá aqui. E a gente vai se ver, gente, no próximo vídeo. Tchau, tchau.